Hello, galera! Vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Corrido. E depois de tanto vocês me pedirem, me cobrarem, eu nem ia gravar esse tipo de vídeo, mas vocês me pediram tanto e eu decidi gravar. Então tá aí o tour pelo quartinho do Theo, eu espero muito, muito que vocês gostem. Se gostarem, deixe o like e se inscreva no canal, tá? O quartinho tá bem simples, tudo muito simples, mas foi feito com muito amor. Cada detalhe ali tem um toque de amor muito especial, não tem luxo, não tem nada disso, é a nossa realidade mesmo, mas tá muito lindo. Então eu achei melhor compartilhar com vocês, vocês me cobraram tanto. Então tá aí o tour pelo quartinho do Theo, tá bom? Beijos e bora lá. Então vamos começar o tour pelo quartinho do Theo. Assim que a gente abre a porta, a visão que a gente tem do quarto é essa. Essa é a visão geral. E agora vamos entrar pra gente conhecer o quartinho do Theo. É tudo muito simples, tudo muito básico, mas é tudo feito com muito amor. Então vamos lá. Nessa parede aqui do ladinho da porta, a gente tem a cômoda, né? A mini cômoda dele com o organizador, tá? Ficou bem assim nessa parede. Aqui em cima da cômoda a gente colocou um ursinho de pelúcia, um rinocerão de pelúcia que ele ganhou. Alguns produtinhos de higiene, né? Já estamos aqui. Um brinquedinho também. E aqui as lembrancinhas da maternidade, né? Quando as pessoas vierem visitar. Que é o chave... Tem o nomezinho dele, ó. Né? É o chaveirinho de ursinho. E tem aqui uma mensagenzinha que a gente colocou. Que é a lembrancinha que a gente vai entregar pras pessoas que vierem visitar. Essas lembrancinhas foi eu que fiz em biscuit. Eu até cheguei a filmar pra vocês, mas eu achei que tava gravando e quando eu terminei não tava gravando. E aí acabou que eu perdi todo o vídeo e não gravei mais. Mas se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu ensino a fazer, tá bom? E a cômoda eu não vou abrir, não vou mostrar porque já tem tour dela aqui. Então se você quiser assistir o que que tem dentro da cômoda, o quanto que tá organizado, é só clicar aqui no link embaixo, tá bom? Do lado aqui nós temos um organizador, né? O kit higiene dele. Tá faltando colocar o algodão e o cotonete. Que a gente vai colocar agora essa semana. Que eu vou ao mercado comprar e pô. Mas enfim, temos um abajur. Aqui embaixo temos alguns ursos também que ele ganhou. Já coloquei ali. Aqui a gente tem algumas... Porque eu abri esse pacote pra colocar na mala a maternidade dele. Então as que não couberam lá, eu tô levando cada troca uma, né? E tô levando 18 no pacote. Então as que sobraram eu coloquei aqui, bem fechadinho, pra poder trocar ele quando ele chegar. Ali embaixo tem mais algumas fraldas. E mais algumas coisas que ele ganhou. Pula, pula, algumas coisas guardadas ali naquele organizador. Vindo aqui pro lado, a gente tem o berço. Essa é a visão geral do berço dele. E o outro aqui também, que eu achei muito fofo. Esse aqui eu fiz com muito sacrifício. Ele é todo um crochê. Não ficou perfeito, mas eu achei muito fofo depois que eu terminei. E aqui a gente tem o berço dele. Tentei montar tudo meio que no ursinho, tudo de ursinho, que é o ursinho príncipe. E o berço dele é desses portáteis mesmo. Não tem kit berço, tá? Tá bem básico aqui dentro. Tem os dois travesseirinhos, um ursinho. Mas não tem kit berço, tá? Não coloquei. Porque se eu colocasse, ia ficar muito cheio, muita coisa. E ele dá aqueles portáteis pequenininhos, que quando você desmonta, fica meio que uma barraca pra você levar pra qualquer lugar. A gente optou por esse porque é mais fácil, né? Como a gente viaja muito, sai muito, pra ele sempre estar na caminha dele. Então, esse é o berço dele. É óbvio que quando a gente ganhar, até eu chegar, né? A gente ganhar neném. Ele vai lá pro meu quarto pra facilitar pra mim dormir junto com ele nos primeiros meses. Mas, por enquanto, tá aqui no quartinho dele. Vamos aqui pro lado do berço. Já temos a banheira com o trocador. Que já tá com as malas maternidades prontas aqui em cima. Só esperando a hora da gente ir pra uma maternidade. Então, aqui é a banheira. Aquela banheira com o trocador, né? Onde ele vai tomar os banhos dele. E vai ser trocado aqui em cima. Temos a parede decorada de nuvem, que nós decoramos também. Tem vídeo aqui no canal, tá? Foi decorado com papel contato. Se você quer ver como que a gente decorou essa parede, eu vou deixar linkado aqui pra vocês, tá? E aqui a gente tem uma janela com a cortina. Uma cortina azul. Do lado, temos um cesto de roupas sujas, pra colocar as roupinhas sujas do Theo. Aqui nós temos alguns livrinhos. Quem assistiu o vídeo de presentinhos do Theo, viu que esse aqui ele ganhou na viagem, né? Que o pai dele trouxe pra ele, a gente comprou. Achei muito fofinho. Temos uma bíblia que a minha tia deu pra ele também, uma bíblia infantil. E aqui tem o diário do bebê também, que eu mostrei no vídeo de comprinhas, né? Pra gente poder ir preenchendo com os momentos dele e relembrando. Então, eu deixei tudo aqui em cima. Achei super legal. E aqui a gente tem o Cebolinha e a Mônica. Que estão ali, sentados. Do lado, tem uma cadeira que eu trouxe aqui pra dentro, pra poder amamentar, sentar com ele nas madrugadas. Quando ele estiver bem ajustado lá no quarto, vai trazer pra cá e a gente sentar pelo nosso momento. Então, essa cadeira aqui vai ser a minha cadeira, minha poltrona de amamentação. E aqui a gente tem uma cama, box de solteiro, que é pras visitas. Essa cama já tava aqui nesse quarto, porque esse quarto era quarto de visitas, barra estúdio de gravação, barra escritório, barra home office, barra muita coisa. E a gente desmanchou tudo pra fazer o cartinho do Theo. Então, essa cama eu deixei aqui pras visitas quando chegarem, né? E também pra eu deitar com ele à noite, às vezes. Pra não atrapalhar o papai que quer descansar, alguma coisa assim. Tem o ursinho ali em cima. Tem a cadeirinha de balanço dele, que vai sair daqui, né? No fim dos dias ela vai pro chão, aquelas que vibram, que tocam a musiquinha. Do lado aqui tem o carrinho de bebê dele, que já tá montado. E o bebê conforto e essa mesinha. Essa mesinha eu não consegui achar nenhum canto pra ela ainda aqui em casa, então ela ainda tá aqui. Mas ela vai sair daí em breve, né? O carrinho de bebê dele também tá aqui dentro. Eu deixei tudo aqui dentro pra ficar bem arrumadinho. Aqui é um... Tipo, um colchãozinho que eu coloquei. Aqui que eu vou colocar o forrinho nele ainda. E é isso, gente. E aqui já é a porta de saída. Então o quartinho dele é bem básicozinho, bem simplesinho. Não tem muito luxo, não tem nada de muito chique. Mas foi feito tudo com muito amor, muito carinho. E é isso, eu queria mostrar. Pra deixar registrada também, né? O quartinho dele, eu acho que tá muito fofo. Apesar da simplicidade, tá tudo muito lindo. E tudo feito com muito amor. Então eu espero muito que vocês gostem, que inspire vocês aí também a montar o quartinho do bebê de vocês. A gente não precisa de muita coisa pra poder receber os nossos pequenos. Então é isso. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.